Hoje nós vamos ensinar uma receita de salada com morangos que pode levar dois molhos diferentes, um doce e outro mais picante. Os morangos são ótimos, são antioxidantes excelentes na prevenção de infecções e gripes, além de fortalecer dentes e ossos. Para essa salada você vai precisar de uma dúzia de morangos grandes cortados, folhas verdes a gosto, aqui nós escolhemos a rúcula, coentro a gosto, metade de um pimentão vermelho grande, fatias de cebola roxa. É só colocar tudo em um refratário. Para o molho de iogurte grego, misture um pote de iogurte, duas colheres de ketchup, suco de um limão, uma pitada de sal, uma colher de sopa de azeite. Para o segundo molho, o mais picante, coloque em um pote coentro a gosto, vinagre balsâmico, sal a gosto, uma colher de mostarda, pimenta malagueta picadinha e azeite a gosto. E para a salada ficar ainda mais gostosa, acrescente torradas. Agora é só escolher o molho e saborear. E aí E aí